que dispõe sobre a organização da Presidência da República e Ministérios. A medida estabelece a estrutura da Presidência e dos Ministérios, priorizando a eficiência na gestão, sem a criação de cargos novos, o novo governo dará prioridade à população historicamente ignoradas, como os povos indígenas, e combaterá o racismo estrutural, a violência contra a mulher, a fome e o crime ambiental. Medida provisória dos R$ 600 para as famílias pobres do Brasil. O Presidente da República assina a medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 para todas as famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda vigente, como primeira medida de enfrentamento à fome e à miséria. Medida provisória da desoneração de combustíveis. A medida prorroga as desonerações de combustíveis no Brasil. Decreto de Armamentos. Em nome da segurança da população brasileira, o Presidente da República assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. O acesso a armas e munições será reduzido e serão suspensos até edição de nova regulamentação e os registros de novas armas de uso restrito, novos caos, caques e novas autorizações de clubes de tiro. Combate ao desmatamento. O Presidente da República assina decreto que restabelece o combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em todos os biomas brasileiros, devolvendo ao Ibama seu protagonismo. Fundo Amazônia. O Presidente assina decreto que restabelece o Fundo Amazônia e viabiliza a utilização de mais de 3 bilhões de reais de doações internacionais para combater o crime ambiental. Garimpo ilegal. O Presidente da República revoga decreto que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental. Inclusão de pessoas com deficiência na educação. O Presidente da República edita decreto que extingue a segregação e garante a inclusão e o direito fundamental de crianças, jovens e adultos com deficiência à educação. Participação social. Reforçando o compromisso com a democracia participativa, o Presidente da República assina decreto que remove impedimentos à participação social na construção e definição de políticas públicas. Sigilo. O Presidente da República assina despacho que determina que a Controladoria Geral da União reavaliar, no prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos da Administração Pública. Estatais. O Presidente da República assina despacho que determina aos ministros de Estado que encaminhem propostas para retirar do processo de desestatização em empresas públicas como Petrobras, Correios e EBC. Procatadores. Em homenagem à memória de Diogo Santana, o Presidente da República assina despacho que determina que o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, elabore propostas de recriação do Procatadores, projeto que fomenta e incentiva atividades desenvolvidas pelos catadores de materiais recicláveis. Conama. O Presidente da República assina despacho que determina que a Ministra de Estado do Meio Ambiente e da Mudança do Clima proponha, no prazo de 45 dias, nova regulamentação para o Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Terá início, neste momento, a cerimônia de posse das novas ministras e dos novos ministros de Estado que serão convidados a assinar seus respectivos termos de posse. Após a assinatura, as senhoras ministras de Estado e os senhores ministros de Estado serão encaminhados ao Salão Oeste para a foto oficial do novo governo. Sônia Guajajara, ministra de Estado dos Povos Indígenas. O país que se transforma em todo o Brasil Slide a assinatura, a assinatura... A assinatura! A assinatura da asinatura, a insatura, a assinatura, a assinatura! A assinatura! Rui Costa, ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Flávio Dino, ministro de Estado da Justiça. Aniele Franco, ministra de Estado da Igualdade Racial. Cida Gonçalves, ministra de Estado das Mulheres. José Múcio Monteiro, ministro de Estado da Defesa. Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda. Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Silvio Almeida, ministro de Estado da Justiça. Estado dos Direitos Humanos e Cidadania. Renan Filho, ministro de Estado dos Transportes. Renan Filho, ministro de Estado dos Transportes. Márcio França, ministro de Estado de Portos e Aeroportos. Nízia Trindade, ministro de Estado da Saúde. Nízia Trindade, ministro de Estado da Saúde. Nízia Trindade, ministro de Estado da Saúde. Margarete Menezes, ministro de Estado da Saúde. Margarete Menezes, ministro de Estado da Cultura. Ana Moser, ministro de Estado da Saúde. 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 Carlos Fávaro, ministro de Estado da Saúde. Carlos Fávaro, ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Ana Moser, ministro de Estado da Saúde. 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 Camilo Santana, ministro de Estado da Educação. Wellington Dias, ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Alexandre Silveira, ministro de Estado de Minas e Energia. André de Paula, ministro de Estado da Pesca e da Aquicultura. Obrigado. 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 Luciana Santos, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado. Obrigado. Marina Silva, ministro de Estado do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Obrigado. Obrigado. Simone Tebet, ministro de Estado do Planejamento e do Orçamento. Obrigado. 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 Esther Dweck, ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Carlos Lupe. Ministro de Estado, ministro de Estado da Previdência Social. Obrigado. 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 Luiz Marinho, ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Obrigado. 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 Valdês Góes, ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional. Obrigado. 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 Alexandre Padilha, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Obrigado. Obrigado. Daniela Carneiro, ministro de Estado do Turismo. Daniela Carneiro, ministro de Estado do Turismo. Paulo Teixeira, ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Aplausos. 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 Juscelino Filho, Ministro de Estado das Comunicações. Jader Filho, Ministro de Estado das Cidades. Jader Filho, Ministro de Estado das Comunicações. Jader Filho, Ministro da República. Jader Filho, Ministro de Estado das Comunicações. Jader Filho, Ministro de Estado das Comunicações. Obrigada. Jorge Messias, ministro de Estado, chefe da Advocacia Geral da União. Marcos Edson Gonçalves Dias, ministro da União. Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Marcos Edson Gonçalves Dias. Marcos Edson Gonçalves Dias. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nomeado ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Neste momento, o senhor presidente da República, acompanhado da senhora Janja, dirige-se ao Salão Oeste, onde será feito o registro fotográfico do gabinete ministerial. Está encerrada a cerimônia.